O debate sobre a liberação para a posse de drogas, que ocorreu ontem no STF, ainda deve movimentar a sociedade. Especialistas defendem que o tema deve ser debatido, levando em consideração os estudos sobre o assunto. Vamos ver a reportagem. O colegiado também irá discutir a fixação de parâmetros, conforme sugerido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, para que possa diferenciar o consumo, produção e até mesmo o tráfico de entorpecentes. Atualmente, a lei no Brasil não prevê prisão para aquelas pessoas que são detidas em flagrante com droga para o consumo pessoal. Essa discussão de hoje no STF, ela já tem sido debatida na academia, se tornou um debate público atualmente, justamente devido a essa sensibilização da sociedade por conta da utilização da cannabis medicinal. Então, eu acho que essa nossa pesquisa envolve essas moralidades e os mercados que refletem essas moralidades, mas isso também tem a ver com o sentido moral que a sociedade atribui à própria planta da maconha. Se é crime, se não é crime, se é um remédio, se é uma droga, se é benéfica, se é maléfica. Isso tem refletido nas discussões políticas, no Congresso e agora no STF também. Então, o nosso projeto, mesmo sendo focado na cannabis medicinal, tangencia esses debates mais amplos acerca da moralidade em torno da maconha e da cannabis. Tá aí, vamos de mais participações populares aqui. É importante que você possa participar através do 8621... Coloca na tela o número, por favor, pessoal. 8621073003.